Fala aí galera, decidi gravar esse vídeo aqui agora, hoje, né, pra mostrar, fazer uma atualização do meu aquário aqui de ciclos africanos. Tem muita gente que chegou aí no canal e ainda não conhece direito esse aquário aqui de 800 litros. E a última atualização que eu fiz foi em junho, né, já tem quase três meses aí que eu fiz a última atualização dele. E nada mais justo, né, do que mostrar os peixes novos que entraram, que entrou uns peixinhos raros aqui, né, lá do lado do Malawi. E mostrar um pouquinho da minha filtragem, né, principalmente, o vídeo de hoje vai ser principalmente o pessoal que chegou há pouco tempo aqui no canal, beleza? Antes de mais nada, já deixa o like aí no vídeo, já se inscreve no canal, compartilha o canal aí, quem puder, com o pessoal aí que curte ciclos africanos, que cria e quer se aprofundar mais aí nos estudos dessas espécies maravilhosas, beleza, galera? Então, pessoal, começando aqui pra mostrar pra vocês onde fica o meu aquário, né, o aquário de ciclos africanos. Ele fica aqui na sala da minha casa, ele funciona meio que como um divisor de ambiente, né, aqui, obviamente, é a mesa de jantar e ali é o sofá, né, tem a TV aqui, o sofá e senta aqui do lado do aquário de vez em quando, né, pra ficar observando melhor os peixes. Esse aquário aqui, ele mede 1,60m de comprimento, ele tem 70cm de largura, se eu for fazer uma comparação aqui pra vocês, ó, da largura do sofá, pela largura do aquário, esse sofá aqui ele tem 80 a 90cm de largura, né, da largura do aquário. Vou botar a minha mão aqui do lado pra vocês terem uma ideia também. É um aquário bem largo, inicialmente eu pensava em fazer uma fauna de jumbo aí, né, criar umas arraias, ter aruanã, né, mas eu percebi que, mesmo sendo um aquário aí de, ele tem um total contando ali com o Samp, ali embaixo, ele tem um total contando com o Samp de 810 litros, só o display, já tem 676 litros, né, mas mesmo com 676 litros eu não me senti à vontade, eu cheguei a criar alguns jumbos aí no aquário, mas percebi que não era o suficiente pra eles. Eu fiquei aí durante uns 3 ou 4 meses, não, foram 4 meses criando, né, alguns peixes jumbos, né, pra quem acompanha mais tempo, eu criei duas arraias, Oscar, aruanã, peixes jumbos mesmo, né, e eles estavam ficando num tamanho bem considerável. Eu sou apaixonado por jumbo, né, mas eu sou tão apaixonado que eu vi a necessidade deles e troquei a fauna pra sequins africanos, né, que é também uma paixão que eu tenho, né, em relação, o comportamento deles é incomparável, não tem como comparar o comportamento desses peixes aqui, acredito aí com qualquer outro, né. Já é opinião, né, galera, tem gente que acha que não, mas eu acho que o comportamento deles é sensacional. Voltando aqui, né, pra falar mais do aquário, ele tem 1,60m de comprimento, 70m de largura e 60m de altura. A ideia inicial era fazer ele com 70cm de altura também, só que o problema é que eu ia ter que fazer num vidro de 12mm, né, pra ficar mais seguro. Ele aqui tem trava transversal, né, trava transversal e trava francesa. Trava francesa em cima e também tem trava francesa embaixo, né, pra ficar bem seguro mesmo. Trava transversal nas laterais, aqui e na outra lateral, e também tem essa trava transversal central, né. Essa luminária aqui eu tô com 3 refletores de LED, são 3 refletores de LED de 10W, né, tá bem improvisada ainda. Eu fiz essa base aqui com cano PVC de 22mm, acho que é 22mm isso aqui. E tá bem improvisadona ainda, né, eu passei até o fio da Wavemaker, né, essa Wavemaker aqui é da Samsung, de 6.000 litros hora. Eu passei até o fio da Wavemaker por cima, né, fiz uma gambiarra ali, eu não gosto de deixar fio assim, amostra, tá vendo? E eu pretendo ou montar uma tampa, eu não curto muito tampa, né, mas ou montar uma tampa, não ruim de tudo, mas a minha ideia é montar uma base, né, pros refletores melhor, mas apresentável, né, de uma forma que não fique tão escrachada assim. Tá vendo? Fico com as braçadeiras ali, mesmo se eu colocasse as braçadeiras pretas, ia ficar um pouco mais enxavado, mas só que ainda ia dar pra ver, né. E aí eu gosto de uma parada mais, mais bem disfarçada, né, porque eu não fiz ainda porque eu tô sem tempo e grana, né, então, é, a ideia eu já tenho, né, o projetinho pra fazer essa base aí de madeira, mas eu vou deixar um pouquinho mais pra frente. O layout, galera, esse meu layout aqui eu não gastei nada, foi zero reais, é, no layout aqui de substrato tem uma areia de praia, eu moro bem pertinho da praia, né, essa areia aqui, é, aqui da praia, da reserva pra quem conhece aqui no Rio de Janeiro, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, é, essas rochas aqui são britas, né, é, eu só esqueci o tipo de rocha que ela é, mas é uma brita, né, popularmente conhecida aí como brita, fácil de encontrar, fácil de comprar, barata também, normalmente se encontra aí a dois reais ou até menos o quilo dela, e eu coletei na casa de uma tia minha, tinha bastante rocha lá dessa, ainda tem bastante rocha, né, e eu fiz um hardscape aí bem rico, no meu ponto de vista, pra quem não entende muito, né, de aquapaisagismo, essas paradas assim, eu tentei unir um pouco aí desse, do hardscape de aquapaisagismo com os ciclos africanos, né, de uma forma que não ficasse perigoso pra eles, né, eu acho que ainda tem pouco substrato, tem que botar mais areia pra ficar mais interessante, né, aí que eu tô usando de 60 a 70 quilos de areia, então eu acho que se eu colocasse aí mais uns 30, eu acho que ficaria bacana, pra dar uma ideia aí de profundidade, né, o pessoal fala que é uma ideia de profundidade maior no aquário, a ideia, na verdade, era fazer aqui um pouquinho mais baixo mesmo, né, mas só que ainda botar uma camada maior de substrato, e lá atrás, mais alto, lá atrás não, lá do outro lado, mais alto. Esse aquário tem só ciclos africanos do lago Malawi, galera, é um full Malawi, né, um full Malawi o que que é? É, é um aquário que, é, nele temos embunas e nonbunas, eu tenho aulomacaras, rapilocromes e embunas. No caso aqui, de embunas, eu tenho duas espécies, eu tenho o labidocromes caíroleos, que é o hielo, este aqui é um macho dominante aqui dos hielos, né, tem quatro hielos aqui, eu pretendo ficar só com dois, e também tem um labiotrofeu estrevava saia, olha ele aí, um macho, tá bem bonito ele, eu gosto muito desse peixe, do meu ponto de vista ele tá muito lindo, né, e de embunas eu tenho só essas duas espécies. Falando a caras, eu tenho essa daqui, né, que é uma Red Ruby, e tem uma outra, o outro danado tá bem ali no meio, né, quando ele sair dali, eu mostro melhor pra vocês, mas é uma Red Flash que tá ficando muito linda, né, inclusive é a alunocara dominante daqui da aquário. E vamos lá, temos, tem aquele híbrido ali também, que no meu ponto de vista é um híbrido de protomelos com alunocara, inicialmente eu tinha comprado como uma Taiwan Reef, acreditem, eu comprei como uma Taiwan Reef, e não tenho nada a ver com a Taiwan Reef. Na verdade eu já comprei desconfiado, né, porque eu paguei bem barato, daí eu, ah, vou comprar, né, eu tava desbotando uma procuração bacana, eu vou comprar, só que se for híbrido, dependendo da situação que fique, eu vou ficar com ele. E acabei ficando, né, eu achei que ficou muito bonito, né, bem diferente, e tá aí, ó, bonitão, crescendo bastante, já tá com uns 12, 13, não, tá com uns 13 centímetros, já. E também temos aí, né, uma variedade boa aí de rapilocromídeos. Começando aqui pelo Copa de Cromes Borling, o famoso candango, né, o pessoal chama de candango, tá ficando bonitão, eu acho que é um macho, né, tá parecendo um vermelho ali do lado já dele, tem o Venustos, tá meio macho, tá bem bonitão, acho que isso daí é o maior do aquário. Lá atrás tem uma Friere, a famosa Iceberg, tá bem azul mesmo. Chega, a câmera não pega às vezes o azul dela, é a que mais chama atenção aqui em casa do aquário, é essa Friere, né, e acredito que ela vai pegar uma cor, mais cor, né, uma coloração mais intensa ainda, porque ela ainda tá com uns 10 centímetros, acreditem, ela ainda está com 10 centímetros. Temos aqui esse Mimbo Cromes, que eu acredito que não seja um Livestone, porque não tem nada a ver com Livestone, né, ele parece um pouco um polistigma, com a maioria dos Livestones que estão vendendo aqui no Brasil, mas enfim, o assunto no vídeo não é esse. Temos ali um Golfinho do Malawi, Sertokaramuri, também tá aí na média dos 10 centímetros. E vamos lá, temos alguns peixinhos aqui que são diferentes também. Começando aqui pelo Bucocromes, Bucocromes Rua 10, ele não chegou há muito tempo, na verdade eu não lembro quanto tempo tem que ele chegou, mas ele tá muito bem, tá saudável pra caramba, foi adquirido inclusive, eu vou deixar uma foto dele aqui, como ele fica adulto, foi adquirido lá com o nosso parceiro aí do canal, né, lá com a Tangalaui, o Fabio Punk, é um Bucocromes, eu me amarro nesse peixe, e é difícil de ver, muito difícil de ver vendendo em loja, aqui no Brasil. A verdadeira Taiwan Rift, que ainda tá bem pequena, mas já tá abrindo uma coloraçãozinha azul aí, né, chegou junto com o Bucocromes, também é lá do Fabio, da Tangalaui, tá galera? Veio lá dele. Essa Red Impress, também é uma Protomela Red Impress, veio lá do Fabio, chegou bem pequenininho, tá desenvolvendo bem rápido, chegou aí com uns 2 centímetros ou menos, e já tá aí por volta dos 6, 5 centímetros, e lá do outro lado, vou buscar aí lá pra vocês, o bichão aqui, o Aristocromes Christ, lindo demais ele, eu me amarro nesse peixe, vou deixar a foto aqui de cada um, tá galera? Pra vocês terem uma ideia de como os peixes vão ficar quando adultos, né, porque desse tamanho aqui não dá pra ter uma ideia legal, né, que eles estão bem sem cura ainda, mas já dá pra ver que o formato deles, morfologia é bem diferente dos outros, olha aí, Christ, me amarra nesse peixe. Eu já mostrei todos os peixes, eu acabei perdendo, infelizmente, um Compreciceps, a causa da morte dele, infelizmente, eu não sei, aparentemente não tinha nenhuma causa, né, eu acabei perdendo um Compreciceps, mas eu pretendo criar ainda, eu vou ver se eu compro outro daqui a um tempo. O aquário não tem bota, é por furo, eu fiz um sistema de captação ali diferente, né, pra quem estiver interessado em saber como é que eu fiz isso aqui, eu vou deixar o link do vídeo dessa captação aqui, no, no, vou deixar o link aí na descrição, né, ali, também o retorno, e eu vou mostrar aqui um pouquinho do sistema de filtragem pra vocês, o sistema de filtragem é esse aqui, é muito simples, né, é um Samp, ele mede 80 por 41 por 41, né, por isso que ficou aí com 135 litros, aqui eu tenho 35 litros de cerâmica, né, entre Ista, Oceantec e Miracle Baby, é, aqui eu tenho mil, é um litro, né, que fala, um litro de Oxampure, da, da Oceantec, né, que é um polímero, aqui eu tenho, a caixinha, com a filtragem mecânica, né, só perlão aqui dentro, isso aqui, é um feltro, né, que eu coloquei aqui pra ver se dá um upgrade na, na filtragem, até então, eu já uso isso aqui há um ano, mais ou menos, e tem dado muito certo, eu tenho gostado bastante, né, coloquei aqui, mais uma camada de perlão, pra ajudar aí na limpeza, e essa eu não gostei muito, porque, esse Samp aqui, infelizmente, quando eu fiz, eu não era muito bem formado, e, acabei não pedindo pra botar aquele vidrinho, né, pra cá, é, apontado pra cá, pra que, a água, caia, sobre aqui o perlão, né, ele seja mais bem aproveitado, sobre o perlão não, né, é sobre as mídias, ao invés dela escorrer pelo vidro, ela cair sobre as mídias direitinho, da bomba, né, eu tô usando aqui, aproximadamente, sete quilos, sete ou oito quilos, de, de Sanzibar, e, eu uso ali, uma bomba de recalque, da Vigoar, acreditem se quiser, essa bomba de recalque, tem, de recalque, tem 2.500 litros hora, galera, pra tocar esse sistema aí, de aproximadamente, né, 810 litros, tem aqui também, dois termostatos, da Rochin, de 300 watts, cada um, mas eu nem uso direito, porque eu moro no Rio de Janeiro, e aqui é bem quente, então, até no inverno é quente, né, é um inferno aqui, então, não preciso usar o termostato aqui, principalmente, pra se que os africanos, né, que são peixes aí, que, suportam águas até, 24 graus, tranquilamente, óbvio que eu não deixo a temperatura, cair, drasticamente, né, vou reduzindo a temperatura, aos poucos, deixo a temperatura, durante o inverno, nos 26, 25 graus, e tá super tranquilo, pra eles, né, mas, de qualquer forma, ainda deixo os termostatos, ligados, né, eu não uso, mas eu deixo ligado, em Janeiro tem mais problema, com calor, do que com frio, né, eu tenho aqui, dois coolers, da Boil, né, cada cooler tem, três ventoinhas, né, eles são mais úteis, aqui no Rio de Janeiro, do que, os termostatos, não sei se vocês perceberam, mas eu fiz também, uma camada, né, deve ter uns, sei lá, dois centímetros, de concha muída aqui, né, além de ajudar a alcalinizar, é pra acumular um pouquinho, de bactérias aí também, no fundo, aqui do refúgio. Tô montando uma quarentena, não, uma engorda, uma quarentena que eu tô montando aqui, esse aquáriozinho tem 31 litros, né, ele já tá bom demais, ele tem 50, 50, por 25, por 25, né, esse daqui já tá bom demais aí, pra uma quarentena. Então é isso aí galera, o aquário é isso, cara, é muito simples o sistema de filtragem, e já é, o básico, é o que já faz a minha água ficar bem cristalina, eu tenho algumas coisas aqui que eu pretendo usar, eu não utilizo o produto, né, pra deixar a água cristalina desse jeito, daqui, a água como tá, né, desse jeito aqui, ela se dá por conta somente da filtragem aqui do santo, nada mais, nada além disso, né, e é isso aí galera, o básico, né, a receita do bolo, pra mim, é isso aí, o basicão, às vezes tem gente que inventa um monte de coisa, e a filtragem acaba não ficando, é, é, perfeita, né, o cara planeja tanto o santo, o aquário, que acaba, esquecendo às vezes do principal, que esse aquário é a prova de que com o simples, o básico, né, você consegue ter um sistema estabilizado, ela não tem problema com amônio, não tem problema com nenhum tipo de, de material tóxico aqui no aquário, meu pH é super estabilizado, eu manter o pH em 8.0, a temperatura 26 graus, e, e assim por diante. Claro que ainda tem melhorias, né, eu tenho que fazer algumas melhorias aqui no aquário, eu pretendo colocar um coel aqui no aquário, né, pra regular melhor a temperatura, que é a minha maior preocupação, né, e futuramente a situação melhorando aí, ou de repente a gente até arrumando um patrocinador diferente aqui no, no canal, eu pretendo comprar material pra poder deixar a água mais próxima dos parâmetros da água do Laco Malawi, né, porque aqui, pra quem não sabe, eu uso um buffer caseiro, né, porque é, não é lá essas coisas, mas é o que quebra muito o galho, quebra uma árvore, na verdade. Então é isso aí, galera, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com o pessoal, eu tô sempre trazendo vídeos desse aquário, de ciclos africanos aqui no canal, eu tenho também o Instagram, que eu tô direto, eu tô sempre postando foto lá no Instagram, no Instagram eu faço mais, é, a atualização mais, é, constante, né, desse aquário aqui do plantado, então pra quem quiser ficar sabendo aí com maior frequência, é só chegar lá no Instagram, vou deixar o link na descrição aqui também, beleza? Então valeu, galera, fiquem com Deus e fui!